A próxima atualização do PKXD chega ainda essa semana, isso mesmo que você ouviu A atualização de Natal vai acabar e vem aí uma nova atualização Você já sabe qual o tema da próxima atualização? Eu vou dar uma dica, Dreadboy e Capivara Hoje eu vou te mostrar todas as imagens que a equipe do PKXD me mandou Dessa nova atualização que tá chegando Mas antes de eu começar esse vídeo, eu já quero que você deixe o seu like E se inscreva se você ainda não for inscrito Vamos lá olhar essas imagens inéditas A primeira imagem é essa daqui, olha que legal gente Dá pra ver já muita coisa nessa imagem Tem o Cururu ali sentado em cima da Capivara Tem o Dreadboy aqui Tem um amiguinho ali tocando guitarra, inclusive é uma guitarra nova Tem essa caixinha de som aqui também Eu acho que essa atualização também vai trazer novos instrumentos musicais Será? Olha que legal Vamos olhar agora os looks que vem aí Pelo visto teremos dois looks Olha só, eu acredito que um seja por gemas e outro seja por moadinhas Então todo mundo vai poder ter um desses looks E eles já estão muito bonitinhos Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro Que é o que o Dreadboy tá vestido Olha só esse look muito legal Essa jaqueta com uma blusa branca por baixo Ficou muito style Tem um fone de ouvido no pescoço Tem essa viseira que tá muito bonita Olha que legal Essa viseira tá muito estilosa Esse sapato também tá muito bonito E essa bermuda Olha que legal Acho que é uma bermuda com uma calça por baixo Não sei Mas tem aí um símbolozinho de raio E o Dreadboy também tá segurando um novo microfone O que eu acho que significa que sim Teremos muitos novos instrumentos nessa atualização Ele também tem essa mochilinha Que é um sonzinho Eu achei super estilosa Tem a luvinha também E é claro o cabelo O cabelo que tá muito estiloso E tem aí umas pontinhas douradas Eu amei esse cabelo Tem também outro look Que como vocês podem ver é todo amarelo E olha só o detalhe ali na camisa É uma capivara Justamente essa figurinha aqui da capivara Eu achei irado Tomara que seja o look de moedas Porque ele tá muito lindinho Tem também uma nova capivara especial Que eu acho que vai ser chamada Cap Power É, eu acho que esse vai ser o nome dela Ela é muito bonitinha Tem esse raiozinho no rosto Tem também os raiozinhos no corpo Como vocês já viram no outro spoiler Ela tem também o cabelinho do Dreadboy Como ela é fofa, gente Essa capivara tá muito bonitinha também E ela solta rastros, gente Ela solta um arco-íris Com notinhas musicais Achei fofíssima Tem também novos móveis E dá uma olhada nesses móveis Como estão estilosos Eu gostei muito das cores Esses três de cima Eu ainda não entendi muito bem O que eles vão ser Esse de baixo Eu estou com o palpite De que a gente vai poder colocar Música na nossa casa Não sei Mas ele tá dizendo aí Que é um sound system Então pode ser que seja isso Eu espero que seja Vai ser uma inovação pra mim No PK-XD Mas olha só Esses daqui Eles são meio estranhos Eu não entendi muito bem O que eles vão ser Você tem algum palpite Sobre eles? Parece uma mesa de som O outro parece um globo de luz E esse outro Que parece Um Among Us Eu não sei exatamente O que ele vai ser Bem Se você souber E tiver alguma Sugestão do que vai ser Deixa aqui nos comentários Que eu vou ler tudo E já que tem móveis novos Por que não também Uma casa nova Isso mesmo Olha só Essa nova casa Que vai chegar Ela tem aí O símbolo do Rock and Roll Em cima Será que esse símbolo Vai mudar? É muito legal Muito estiloso, né? Um terraço também No teto E parece que ela só tem Dois cômodos Ainda não sei Se ela só tem Dois cômodos, hein? Parece só Eu acho que ela vai ser Bem grande Eu não tenho Nem um palpite De como que vai ser Dentro dela Eu espero que Eu fique surpreso Quando chegar Vocês sabem Que eu adoro Decorar as minhas casas Então eu vou ficar Muito feliz Em decorar uma nova casa Com itens super estilosos E inclusive Nessa casa Eu vou usar os itens Que eu já ganhei Nas novas caixas Sim, ai Vai ficar lindo Outra novidade Dessa nova atualização É que o Freezing Fun Vai continuar no jogo Isso mesmo O Frost Veio pra ficar Gente Finalmente Um daqueles minigames Que estava vazio Lá dentro do robozão Vai ser preenchido Por um novo minigame Já estava mais do que na hora E eu aposto Que todo mundo Que gostou Desse minigame Vai ficar feliz Eu já estou feliz E vocês também vão ficar Fechou com chave de ouro As novidades Dessa nova atualização E eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Não esqueça do seu like É muito importante E sua inscrição também Eu vejo vocês Na próxima atualização Gente Fui Até o próximo vídeo E a próxima atualização Cap Power Fim Fuxia 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 Cabelo Medio Azul Metálico Olhos Olhos Formado Correção Correção Máscara Com Dentinhos 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 Correios 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau